Aqui no Museu Aeroespacial, estou nada menos que diante do Escrínio que guarda o coração de Alberto Santos Dumont. Escrínio é essa pequena construção metálica dourada sustentada pelo lendário Ícaro. Aquele que queria voar e não conseguiu realizar seu sonho. Mas Santos Dumont realizou esse sonho por Ícaro e esse sonho por nós. O que eu gostaria de mencionar é que o seu coração, Santos Dumont, também é o nosso coração. E nós nunca mais vamos nos esquecer de você. Nunca mais, Alberto Santos Dumont. Nunca mais, Alberto Santos Dumont. Nunca mais, Alberto Santos Dumont. Mantenha mais. Mantenha mais.